O meu nome é Dorothy Marques e tem 45 anos que eu ando pelo Brasil, trocando conhecimento, trocando carinho, trocando espaço, e hoje eu estou aqui para falar oi para vocês. Primeira infância, o meu pai era índio-guarani, do Uruguai, e a minha mãe era cabocla do sertão mineiro. E eles eram muito nômade, sempre andamos no Brasil, nunca paramos em lugar nenhum, mais do que 5, 6 meses. Então a minha mãe disse que passou por Araguari, no Triângulo Mineiro, e eu nasci lá. Minha infância então foi essa, andando, cantando, vivendo em vários lugares. Mas, no máximo um ano, a gente falava, escola pai, a escola que ele portou o lado, amigo pai, amigo Céssia portou o lado, vámonos. E a gente ia. Então a minha primeira infância foi andando, a segunda, até agora a terceira, eu parei no meu São Jorge. Você tinha seus irmãos? É, eu tinha o Dércio e o Darnan, que eram os homens de casa. E era um conjunto? Eles vieram atrás, né? Eu comecei, eu era mais velha, logo o Dércio era bom, o canhotão bom no violão. Meu pai jogava duro demais, não mudou as cordas, falou, não, você vai aprender a tocar, errou todo mundo. Então ele tocava, o Darlan. A gente fez um trio, né? Como chamava? Os 3D, Dércio, Darlan e Dorothy. Os 3D. O Brasil era diferente quando eu era menina. As crianças tinham espaço, isso que me inspirou no nosso projeto, Turma que faz. Cada cidade tinha seus meninos prodígio. Na música, prodígio na pintura, prodígio no esporte, prodígio... Ele tinha seu espaço, ele não era só um número, igual é hoje. Ele fazia parte de uma comunidade. Então eu representava aonde eu chegava, cantora, eu cantava, porque eu cantava, dançava e tocava os tamborzinhos, né? Cantava chorinho, ela diz que tem, 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 tem cheiro de mata, tem gosto de coco, tem sabana, sorriso, tem bola, candança. E tocava aquilo, né? Era difícil, né? Então eu tocava, ensinava, as crianças, as outras, a gente tinha um espaço mais humano, mais verdadeiro do que hoje. É, música, você tem que tocar pra cada, todo tipo de arte. O ser humano parece que a natureza, Deus, coloca aquele ritmo nele, né? Eu, é porque tinha artista bom demais, sabe, no sistema. E ninguém lá perto do povo, do lado ali, sabe? Nem numa escola, nem numa... Só lá, ele só tinha acesso a nós, igual hoje, ou na televisão, hoje é na internet que fala, né? Ele não tinha alguém. Eu vou fazer algo diferente. E escrevia, há mais de 40 anos, o turma que faz. Chamava Criança Faz Arte. O que que eu faço? O que que a turma que faz? Faz, desperta algo que tá adormecido em você e que o sistema não deixa aquilo florir. Eu acredito muito no ser humano. O ser humano, se ele pega desde petitinho e só tem uma filosofia, uma ideologia, um lugar, ele não vai destruir nada, não vai, não tem porquê. Você concorda que Deus criou o ser humano, foi pra proteger toda a natureza? Você lembra que que ia dar toda essa inteligência, né? Coordenar isso tudo, né? Ser com que isso tudo se aconchegasse, né? O grande mal de uns que eles quiseram só lucrar, lucrar e a natureza não tá pra isso. Então, hoje em dia, nós estamos respondendo, né? Terrivelmente. Essa falta de sensibilidade que todo um sistema, o mundo, não é o Brasil não, o mundo, não teve com a natureza. Os donos do poder, os donos do dinheiro, né? Os que tão destruindo a floresta amazônica, eu trabalhei três anos na floresta amazônica, destruí aquilo lá, destruiu uma parte de Deus. Não prejudica só o Brasil. É igual, nós já fizemos uma peça aqui no São Jorge, que vem Marte, Vênus, Saturno e falou Oh, vocês prejudicam a nós, não é só vocês. É todo um sistema solar. A terra, o fogo, o ar. O que que eu tô esquecendo, pô? Isso! Água, velha, boa. Água. Água, amiga. Obrigado. É isso que hoje ensina a juventude que passa pela turma. Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um ser humano diferente, né? Um ser humano mais sensível. Você vê, eu sempre cantei pra reunir. Agora é proibido a reunir. Pra mim tá meio difícil falar, mas... Antônio, se a gente já vive lutando Antônio, eu peço pra gente a reunir Tem que avisar todos os colegas Tem que avisar O que eu tô sentindo no jovem Ele tá meio de saco cheio, sabe? De tudo isso que tem aí, né? Ele tava querendo algo novo Mas não tão deixando pra variar muito espaço Na minha geração, em 65 Se eu quisesse me comunicar com alguém da minha idade Eu levaria 4, 5 horas Eu tinha que usar um telefone que chamava Interurbano E só aí eu conseguiria, né? Dizer o que eu sentia, o que podia ser feito Hoje, com essa nova tecnologia no mundo Com qualquer 2 minutos, não é não? Centenas e centenas, milhares de pessoas Não se pode se comunicar Eu acho que o jovem tá procurando essa linguagem Usando essa nova tecnologia Só que eu acho que tá muito distante Ele só tá ficando na máquina O que eu acho que ele tem que fazer É usar a máquina pra marcar um encontro, né? Já que pra nós era quase impossível Hoje é possível, não é? Mas e muitos ao mesmo tempo, entendeu? Mesmo utilizando ela Pra saber o que o Pedro sente O Manuel sente A Maria sente A Joaquina sente Em relação àquilo Pra discutir o que que eles pensam O que que eles querem Porque você concorda que tá cada um só apertando Esse botãozinho aí E não fazendo mais nada De alguma forma Nós não tá podendo se arreunir agora Fisicamente Usa a máquina pra reunir O que eu fico triste com essa informática toda É que ela tá usando a gente E não a gente, né? O jovem Utilizando dela Seria uma ponte Pra ele acessar Né? Vários lugares E ver o que que tá acontecendo O que que eles querem Ó, escuta Sabe? Vocês tem que dar um jeitinho De se comunicar, moçada Não Nha, 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 nha Nha, nha Eles vão ganhar Vocês não querem, né? Eu confio em vocês Vocês são corajosos Hum? Vai deixar, né? A ignorância e a maldade Ganhar, ó A história, certo? A ganância Hum? Pra que você é tão bonita? Hum? Confio em vocês, moçada Entrega, Curisco Entendeu, Juventude? O que que vocês tem que fazer? Escuta Entrega, Curisco Entrega, Curisco Eu não me entrego, não Não sou passarinho Pra viver lá na prisão Não me entrego a tenente Nem me entrego a capitão Não me entrego a tenente Nem me entrego a capitão Só me entrego na morte De Parabelo da Mãe De Parabelo da Mãe De Parabelo da Mãe Foi tá contada a minha história Com grande imaginação Espero que você tenha tirado uma lição É bem mal dividido Esse mundo anda errado Esse mundo anda errado Assim pode me dizer Si Na plena Se há mais Se pode me rever Na plena Na plena We are Sob 글 サ Se há mais Da plena Em uma plena E o mar vai virar sertão, e o sertão vai virar o mar E o mar vai virar sertão Vai virar sertão, o mar vai E o sertão vai virar o mar, o mar vai E o mar vai virar sertão Vai virar sertão E eu andei lá no Nordeste Conheci o retirante, povo sofrido, jovens como nós 15 anos, 17 anos, não tem nem água pra beber Imagina a coisa pra comer Se nós não se arreunir, se nós não começar a criar Começar a cuidar da natureza, pra nada nos faltar Farreia, farreia, pô Farreia pelo sol raiar Vamos da natureza cuidar Agora o tempo não vai vir ao mar E o mar vai vir ao sertão Te amo Outro campo, no campo tem flores As flores tem mel Mas a noitinha Estrelas no céu, no céu, no céu O céu da boca da onça é escuro Não cometa, não cometa, não cometa O céu da boca da onça é escuro